Um banquete especial para celebrar o aniversário. Hoje à noite foi servido caldo verde, entradas primeiro, depois teve caldo verde, filetes com arroz e salada. E agora vamos servir vegetais, batata, bife e galinha. E depois temos o bolo do aniversário. Paulo Pereira nunca foi presidente, mas ocupou vários cargos na direção. Ele lembra muito da formação da Associação Cultural do Minho de Toronto. Portanto, da criação desta associação, isto aconteceu. Aconteceu, formou-se um rancho folclórico aqui na comunidade, minhoto. Depois, com a necessidade logística de dar apoio ao rancho folclórico, em 77 nasceu oficialmente a Associação Cultural do Minho. E a partir daí foi ininterruptamente contínua. Contínua. Não acabou até hoje. Claro que durante a pandemia houve aqui dois anos quase sem atividade. Mas felizmente, esta nova direção, esta nova direção dos jovens, tomou conta após a pandemia e têm sido dois anos completamente ativos. O trabalho voluntário de muita gente minhota, a grande vontade dos primeiros de preservar a língua, a cultura, a gastronomia e o rancho folclórico foram destacados no evento. E é claro, a participação dos jovens. Eu acho que é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, isto é uma coisa que vai passando de geração em geração. E acho que é importante quando a gente vê que os novos também estão interessados em continuar a geração que os pais criaram. E vendo que isto é uma casa muito tradicional e vendo que estamos a falar de três, quatro gerações atrás. E que continuamos a alimentar essa geração, tanto como nós somos novos e também como os mais novos que nós, para continuar esta tradição e continuar a levar esta casa para a frente, porque acho que é muito importante. Nós, porém, estamos no Canadá na mesma trazer os origens de Portugal. Que seja, por exemplo, o nosso estilo de rancho, a nossa maneira de dançar, trazer um bocadinho do que é nosso português, trazer para o Canadá e mostrar aos canadenses e às pessoas daqui como é bom dançar folclore. O atual presidente, Paulo Pereira, vem os 46 anos cheios de projetos concretizados e muitos ainda por vir. O projeto é tornar a Associação Petrol Domingo ainda mais um foco e um ponto de referência na comunidade. Começada como nós fomos uma direção composta pelos jovens, mostrar que a juventude que nasceu cá tem interesse por nossa cultura, em preservar nossas casas, preservar a cultura luso-canadiana que foi cá criada e dar ligação e seguimento às tradições que vieram de Portugal, mas estão em risadas na comunidade cá e no Canadá. Uma mostra do que é a associação foi o destaque da noite de sábado, dia 14 de outubro. Houve danças tradicionais e a apresentação dos bombos, inicialmente com os parabéns. Michael Barbosa é vice-presidente e um dos dançarinos. Oh, I was born into it. So, my mom danced here. My grandfather was the first teacher, like the first insidora that I am show. So, I just, you know, I've always been here. I've always been around. So, I'm gonna walk you. So, I'm gonna walk you. So, I'm gonna walk you. So, you can walk you. Tchau, tchau.